E hoje foi realizado em Arasatuba o primeiro carnapete. O evento começou às 10 da manhã e reuniu cada figurinha. Gente, dá só uma olhada. Olha só, teve cãozinho vestido de super herói, pintado de diversas cores e até quem estava impossibilitado com a patinha quebrada não deixou de participar. Que bonitinho, né? Agora olha só como esse cão que a gente está vendo nas imagens foi todo produzido até o local. Focinho vermelho, peruca e claro, muito charme. Teve também quem levou os gatinhos, né? Além do desfile, o carnapete contou com um concurso de fantasias, feira de adoção e degustação de produtos. Foi muito bacana.